Melhores momentos então, vamos ver o que foi dessa vitória do Maringá por 2x1. Fique com a gente que a gente vai ter entrevista daqui a pouco, hein? E você vendo os melhores momentos desde o primeiro tempo. Com o Maringá chegando bastante, criando volume de jogo. A gente pode até dizer que não houve um domínio do Atlético Paranaense na partida. Essa jogada aí, ó, que o Vanderlei deu esse chute totalmente despretensioso. Quase pegou o goleirão de surpresa, ainda no primeiro tempo. A gente pode ver esse chute perigoso também do Atlético Paranaense. Que o goleirão Zanella, diga-se de passagem, pegou demais o Zanella, hein? Essa foi uma das jogadas que a galera pediu pênalti, né? Em cima do Sávio, mas não foi, seguiu o jogo normal realmente. Olha a torcida, hein? Olha a torcida cantando aqui no CT. Não sei se vai dar pra ouvir porque a gente tá longe, mas a torcida canta bastante aqui no CT com essa vitória do Maringá. Faz barulho a torcida, ó. Vocês acabaram de ver também aquele lance no travessão do Atlético Paranaense. Jogada perigosíssima. Esse outro lance, eu fiquei na dúvida se ele cruzou ou tentou chutar, hein? Eu acho, acho que ele pode ter tentado cruzar. Esse lance do Guizu aí era pra ter feito gol ainda na primeira etapa, ó. Ele ajeitou pra trás essa bola, poderia ser lá no segundo pau. Cobrança de falta aí do Sávio, soltou a pancada. O Sávio foi muito bem no jogo também, diga-se de passagem. O Maringá até teve boas, mais chances claras do que o Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense, nas vezes que chegou, foi bola no travessão, foi bola do Zanella tirada em cima da linha. Mas que não conseguiu concluir em gol também. Coisa que o Maringá, que das vezes que chegou, das poucas vezes que chegou inclusive no segundo tempo, fez o gol. É isso aí, e vou falar pra vocês, ó, como aqui nós estamos na MFC TV, né? O canal do Maringá, do nosso Dogão. Esses chutes aí que foram muito bem, digas de passagem, do Atlético Paranaense, consagraram o nosso goleirão Zanella, né? Que partida, hein? Que partida. Essa falta do Pedrinho aí, meu amigo, dá uma olhada. Que que é isso? Que batida, hein? Olha eles aí. E teremos a presença deles aqui na MFC TV, ao vivo. Os grandes responsáveis aí pela vitória do Maringá Futebol Clube contra o Atlético Paranaense. E a gente se organizando aqui porque vai ser boa a resenha pós-vitória. Eles estão cansados porque correu bastante também, né, Frida? Então, correram bastante. A gente tá vendo ainda os melhores momentos, né? Vários chutes perigosos do Atlético Paranaense. Mais uma vez, enaltecer a partidaça do goleirão Zanella, né? Que a gente falou, o Atlético Paranaense chegou bastante, chutou bastante no gol, mas muitas dessas consagraram o Zanella. Teve o lance do gol ali que a gente viu que ele não teve culpa, né? Essa ali não tinha muito o que ele fazer realmente. E olha a jogada do Pedrinho. Você teria esse recurso aí, Frida? Mas nunca, nem no play. Nem se eu rodo ali o analógico no videogame. Esse aí o recurso que eu teria era se eu estivesse marcando ele. Eu dava no meio dele, eu não deixava ele passar assim não. Tá de sacanagem? Então, é isso. A gente... A gente... A gente... A gente... O que é isso?